Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e se você também está buscando uma experiência diferente em fotografia, vale a pena conferir nesse vídeo que eu vou falar sobre câmeras mais antigas, digitais, na verdade bem antigas, né? Eu comprei uma câmera recentemente de 2010 e a experiência tem sido muito interessante, tanto com essa câmera quanto com alguns aplicativos que simulam câmeras mais antigas. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, de um tempo para cá eu venho procurando uma experiência um pouco mais, não digo analógica, porque eu não cheguei a ter, eu tive acho que uma câmera analógica só na vida, né? Depois de mais velho, né? Que não fosse da família. Mas eu sempre gostei bastante da experiência com câmeras digitais, tive vários modelos, a maior parte deles da Sony, e eu já ando procurando há algum tempo, naquelas feirinhas de antiguidades, alguma câmera diferente que seja uma câmera digital antiga, para ter essa experiência de uso novamente. É um equipamento, ó, é um dedo aqui, é minúscula, você anda mais tranquilo na rua, tira umas fotos bem com aparência de antiga, mas isso dá um toque diferente, um toque especial, tá? Para esse tipo de fotografia mais de rua, mais ali do dia a dia, e fica com uma carinha de foto bem retrô de verdade, tá? Então, a ideia era essa, gastar pouquinho, ter uma experiência retrô, e aí eu fui atrás desse tipo de câmera. Por que que eu acabei comprando essa câmera aqui? Primeiro, pelo tamanho extremamente compacto, você coloca no bolso, ela desaparece, olha o tamanhinho dela. Segundo, por conta disso aqui, eu tenho o cartão SD, tá? Então, isso facilita demais a transferência das fotos, porque o que que acontece? Tinha muitos casos de câmeras da Sony com cartão proprietário, você ainda consegue encontrar na internet, mas assim, ele tá começando a ficar em falta, né? E aí fica complicado. Enquanto que aqui, ó, eu coloco qualquer cartão, veio com um cartão pequenininho de 2GB, nem precisa de muito, né, pra uma câmera com resolução mais baixa, bem pequenininha. E aqui a bateria, pra minha surpresa, é assim, ela demorou muito tempo pra carregar 100%, mas não chegou a 100%, mas no visor aqui, ela indicou a 100% e tá durando bastante. O carregador, pra você ter uma ideia, hoje não existe mais o carregador dessa câmera. Aqui eu tenho algumas conexões super antigas, então aqui é difícil, porque não tem cabo mais pra isso, tá? Até não tá lá em bom estado, principalmente essa, acho que é pra ligar no monitor, né? Então assim, tá complicado, porque é bem velhinha, né? Aí eu consegui comprar junto com ela esse carregador, que você vai juntar aqui o polo positivo e o negativo, vai abrir essas perninhas aqui, vai colocar aqui como se fosse um pregador, e vai rezar pro negócio carregar. Carregou direitinho, foi difícil achar a posição, mas depois começou a carregar, foi embora, mas eu não achei muito recomendável deixar isso aqui sozinho carregando, ou virar à noite isso aqui carregando. Por ser uma bateria muito antiga e um método mais, né, diferente, vamos dizer assim, né, de carga, então eu preferi não abusar da sorte, então eu carreguei só enquanto tá todo mundo acordado, dentro de casa, tranquilo, tá? O fato é que a câmera realmente é bem, bem bonitinha pra você ligar, você baixa isso aqui, ó, e ela já faz o barulhinho de que tá ligada, bem antiguinha mesmo, ó, tem umas marquinhas, mas é da vida, né, gente? Ela tem idade já. E aqui está toda a tela, que por incrível que pareça, olha que legal, é uma tela touch, tá? Então aqui eu posso escolher várias funções diferentes, ó, posso, inclusive, olha que legal, eu tenho o modo macro, eu tenho como mexer no ISO, no balanço de branco, entendeu? Tem várias funções diferentes, tem estabilizador de imagem e ainda dá pra escolher o tipo de cor que eu quero que a fotografia tenha, incluindo preto e branco, incluindo um vívido, então assim, é bem legal, é bem interessante, bem facinho de mexer. Aqui, ó, tem um menu mais rápido, ó, que aí você consegue ir direto aqui, por exemplo, ó, vou no ISO, consigo mexer, vou na resolução, consigo mexer, então assim, é bem tranquila. E aqui ainda tem esse modo que eu posso colocar no modo filme, que só filma em HD, né, não tem nem Full HD ainda, ou na cena, que aí eu posso escolher todas essas cenas e eu deixei aqui como esse filme, um modo filme meio preto e branco, ó, vamos tentar fazer uma imagem aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Ó, tira uma foto preto e branco com bastante grão, é bem interessante, olha só. E aqui, ó, outras fotos que eu tirei, tem um zoom até que grande, tá, aqui algumas fotos que eu tirei, mas assim, sai completamente retrô, as fotos saem bem antigas, aqui foto da TV mesmo, uma foto noturna, saiu honesta, né, pela idade da câmera, e assim, é uma câmera touch, isso é muito interessante, ó o modo grão, sai uma foto interessante, sai um modo legal, esse aqui é o modo vívido, e por aí vai, aqui é um joelho, né, aqui uma estante, aí no modo preto e branco com grão, aqui no modo vívido, e por aí vai, aqui vários testes. Mas assim, é uma câmera muito gostosa de usar, é muito tranquila, aqui de novo, né, se eu quiser voltar, sair desse modo que eu tô gravando, que eu tô tirando as fotos, eu vou aqui pro normal, tava indo na tela errada, vou tirar uma fotinho pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, fotinho tempo real, aí pra ver você vai nessa parte aqui de cima, gente, é uma experiência muito, muito legal, tá, e a bateria, ó, já tirei 74 fotos, tá cheia ainda, tudo bem que quando for, já foi embora 30 e poucos por cento, né, mas mesmo assim, ó, dura bastante, dura bastante, e a experiência é única, a experiência é muito legal, porque olha, o que que essa câmera pequena é uma brincadeira. E é isso, gente, tô experimentando agora, tô usando aí no dia a dia, é, gostei bastante, ó, que legal, quando fecha aqui, ela já desliga, ó, fechou, desligou, veio com uma capinha em péssimo estado, mas era o que tinha, capinha original, ó, meio podre, mas o que que vai fazer, né, melhor do que nada, enquanto não acho nada melhor, e também veio aí com, né, na compra com esse carregador. E é isso, gente, agora tô brincando de câmera velha, com essa camerazinha antiga, super compacta e super bonita, super legal, super diferente. Agora, falando um pouco de aplicativos, porque é difícil, porque que eu escolhi essa câmera, só pra falar pra vocês, por conta de ter o cartão micro SD, tá, então o cartão SD pra mim foi, é, é, uma coisa muito importante, essa compatibilidade, né, com SD e micro SD com adaptador, porque a maior parte das câmeras não tinham isso, como eu falei no vídeo já. Então aí você ter dificuldade pra transferir as fotos é uma experiência que eu não queria ter. Então, isso aqui foi muito bom e foi a minha escolha por conta disso. Agora, o que que eu tenho feito no celular, né, antes de encontrar essa câmera, eu tava testando alguns aplicativos, como esse aqui, ó, que também é a mesma linha, né, ele te entrega câmeras antigas, só que esse aqui, é, ele só funciona por assinatura, mas eu tenho várias câmeras aqui, ó, todas essas câmeras antigas, eu consigo utilizar e ter uma experiência, vamos tirar uma foto aqui do vaso, do famoso vaso, ó, e tem a experiência, até faz o barulhinho da foto saindo, tá, a experiência como se fosse a revelação da foto. Então, realmente é bem, bem interessante, ó, e fica com um aspecto de foto antiga, tá vendo, ó, fica com um aspecto de foto tirada com essa, com essa câmera que eu tô utilizando. Então, esse foi um aplicativo, e aqui você tem várias formas diferentes, tem tipo polaroid, né, aqui eu tenho uma tipo polaroid, vamos tirar uma foto, ó, aqui só pra vocês verem, ó, aí a foto vai ser revelada, vamos dizer assim, né, faz o barulhinho e aparece a foto. Aí você consegue, olha que interessante, a foto tá aqui, ó, e aí ela vai, ó, se você balançar aqui, ó, ela vai aparecendo, é uma experiência bem legal, ela não aparece na hora, como se fosse uma polaroid mesmo, tá. E aqui, outras imagens, aqui é uma mão ali, né, mas é só pra vocês terem uma ideia do funcionamento. Então, realmente, e aqui, gente, esse outro aplicativo é muito legal, porque aqui, por exemplo, esse old roll, eu consegui colocar uma câmera que é mais ou menos da mesma época dessa câmera aqui, com o mesmo tipo de sensor. Então, aqui eu vou poder, olha que legal, eu tenho todas as funções, gente, é muito bacana, tá. E aqui eu tiro a foto e ela vai ser revelada na mesma velocidade que uma câmera antiga. Então, aqui, ó, eu tenho essa imagem, que dá pra ver que ela tá mais sujinha, mais simplesinha, com a data saindo ali. Então, tá bem, bem legal, bem interessante, né. Cada foto que você tira sai com um estilo, com uma borda diferente, dependendo da câmera que você escolhe. Então, aqui, por exemplo, eu posso escolher uma tipo, uma polaroid. E aqui, ó, a foto vai sair por aqui, ó. Vamos tirar da mesma, do mesmo modelo aqui da câmera. Então, aqui, ó, tirei a foto, ó, e ela vai sair aqui embaixo. Aí, aí eu consigo ver, ó, ela com a borda bonitinha aqui, entendeu? Então, assim, é muito interessante, porque você tem a possibilidade de escolher várias câmeras diferentes e cada câmera você vai ter um resultado. Ó, essa daqui é bem antiga, olha só que interessante. É uma câmera mais antiga, né. Tirei a foto, ó, tá aparecendo demais ali. Olha só. O resultado já foi outro diferente. Então, cada câmera que eu escolho usa um filme diferente e tem um resultado diferente. Ah, então eu consigo até tirar foto com uma câmera de celular. Tá, então aqui tem um flip antigo, ó, que eu posso aqui tirar a foto. e olha o tempo pra bater a foto. É mais lento, né, é diferente, não é uma coisa tão rápida. E aqui, ó, eu consigo acessar e ver a foto que eu tirei com esse celular. E ela sai, ó, com menos resolução, com grão, tá vendo, ó? Então, isso aqui é uma experiência muito legal e você não tem uma, pelo menos a sensação que eu tenho, você não tem uma velocidade tão rápida quando você tira a foto com isso daqui. E isso, no final das contas, na minha opinião, é muito positivo porque você volta a ter uma experiência de fotografar como antigamente, tá? Seja com essas fotos dessas câmeras que simulam filmes ou das que simulam câmeras digitais antigas. Você vai ter uma experiência diferente, mais lenta, entendeu? Mais cadenciada ali, não é aquela coisa de a melhor câmera do mundo o tempo inteiro. E o que eu tenho feito nos últimos tempos é escolher uma câmera. Então, pô, eu vou escolher essa clássica aqui, vai? E aí, vou sair, só vou tirar foto, hoje eu só vou tirar foto com ela, entendeu? Então, eu tenho feito coisas assim, entendeu? Eu escolho uma câmera e hoje é o dia de fotografar com ela, entendeu? Aí, todas as fotos do dia vão ter esse aspecto, ou esse, ou esse aqui, entendeu? E por aí vai. Então, é uma forma diferente, né? Não é a mesma coisa, né? De você ter uma câmera real das antigas, mas eu acho que é um ponto também interessante pra quem quer ter essa experiência e, de repente, não consegue encontrar câmeras antigas em bom estado com facilidade. Bom, pessoal, então é isso. Eu, até pra comentar, né? Mais uma vez, eu não tenho praticamente nenhuma experiência, pouquíssima experiência com câmeras analógicas. Eu cheguei a usar uma câmera que, nem vou lembrar agora, era uma Canon, não lembro do nome, né? Mas era uma câmera muito pequenininha, do tamanho dessa, só que mais gorducha, que você tinha um filme que você escolhia, no mesmo filme, se você queria uma foto normal, wide, ou uma ultra-wide gigante. E aí, na impressão, ela ficava assim, ó, desse tamanho, assim, do tamanho de uma folha quase A4, né? Na vertical ali, né? De cima pra baixo, cumpridona mesmo. E ali, era revelado em pouquíssimos pontos, em São Paulo, não era tão fácil assim. Precisava ter um lugar especial pra revelar, tal. Eu tive essa única câmera com filme na vida. Fora isso, eu já fui pra digital praticamente na sequência, né? Antes tinha câmera da família, mas eu nunca tive uma minha, né? E aí, a partir daí, foram câmeras digitais minha vida toda, já há, sei lá, mais de, sei lá, 20 anos, sei lá, com o tempo, né? Então, acho que tem, não, acho que por volta de 22, não, 23, 24 anos que eu uso câmera digital. Comecei com uma webcam, que era o que tinha na época, e fui evoluindo pra várias câmeras, até que o celular acabou dominando tudo. Mas é isso, e eu tô gostando bastante, né? Essa câmera, ela é de 2010, e a experiência tem sido bem divertida, bem interessante. Tá bom? Então é isso, um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.